A estrada é muito comprida O caminho é sem saída Curvas enganam o olhar Não posso ir mais adiante Não posso voltar atrás Levei toda a minha vida Nunca saí do lugar Não posso ir mais adiante A estrada é muito comprida O caminho é sem saída Curvas enganam o olhar Não posso ir mais adiante Não posso voltar atrás Levei toda a minha vida Nunca saí do lugar Não posso ir mais adiante 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 A estrada é muito comprida